Olá amigos internautas, você que acompanha o Portal Repórter na Rua, o site mais visitado de Santa Cruz do Guiupardo e toda a nossa região. E aqui atendendo o pedido dos internautas, nós viemos até esta floresta aqui em Santa Cruz do Guiupardo. Você sabia que em Santa Cruz tem floresta, gente? Tem bosque, tem lindos bichinhos que passeiam por aqui. Nós estamos no centro de Santa Cruz do Guiupardo. Já imaginou isso, gente? Aqui no centro, um baita matagal desse. Aqui tem rato, tem sapo, tem lagarto, aquele bichão grande assim, bonito, sabe? E tem também esconderijo para quem estiver mal intencionado, que é o caso que já aconteceu aqui. Pessoas que se esconderam e acabaram assaltando aí a vizinhança, viu gente? Fora, né, que nós sabemos que o número de furtos e assaltos em Santa Cruz tem crescido assustadoramente. E aqui no centro, um baita de um esconderijo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, porque isso aqui, além de acumular lixos, preservativos, chama muita atenção de moradores de rua, pessoas que têm problema com droga e de repente querem vir aqui fazer o uso da droga. Chama atenção daqueles que estão mal intencionados, de repente que querem furtar uma das casas da vizinhança aqui, certo? Só não chama atenção das autoridades de nossa cidade. Já tivemos informações que esse local foi uma casa, os proprietários moram em São Paulo, na capital, já foram notificados, mas nada adianta. A casa já foi totalmente destruída, foi demolida. Hoje existe apenas esse mato que acumula lixos, bichos, e os bichos acabam invadindo as casas da vizinhança. Se a vizinhança não aguenta mais, aqui ao lado tem uma família que mora, de frente à família, do outro lado da rua. Nós estamos no centro de Santa Cruz. Vem comigo, repórter na rua. Vocês vão acompanhar junto com a gente o que acontece. A acumulação de lixo, a vizinhança teve que colocar um pouco de entulho. Vocês estão vendo um pouco de entulho aqui, para que pudesse ser impedido a vinda de pessoas com mal intenção aqui para esse local. A gente vê a embalagem de preservativos e muitas outras coisas que tem espalhado por esse terreno aqui no centro. Estamos precisamente na rua Catarina Ittsuco Mezu, no quarteirão de cima do Supermercado Avenida, gente. É bem no centro da cidade e não tem como ficar assim, né? Mostra para nós aí, Lucas, o nosso repórter na rua mostrando. Olha aí, situação, um monte de lixo, isso causa transtorno, mau cheiro, moscas e pode até mesmo atrair doenças aí para a nossa vizinhança de Santa Cruz. Pessoal que mora, que contribui com seus impostos, faz tudo direitinho, paga suas contas em dia e quer ter uma moradia digna, né, gente? E aí não pode pagar pelo erro dos outros. Olha aqui, situação, sacos, entulhos, lixos que vão sendo jogados e abandonados aí. E é claro, daqui a pouquinho, né, o sol está indo embora, é finalzinho de tarde. As pessoas que andam pela cidade aí, sabem que esse local é um local que pode muito bem servir como esconderijo. Nós vamos andar um pouco mais aqui, vou pedir para o repórter na rua nos acompanhar, enquanto isso vai mostrando como que é essa estrutura e a situação que é. Estamos aqui, ó, na rua Catarina Ittsuko Mezu, viu? Quero chamar a atenção desta matéria, desta reportagem aí, aos nobres vereadores, ao setor de fiscalização, né? Porque nós também já tivemos as informações que isso já foi notificado, diz que já teve multa, mas não se resolve. Esse problema vem se arrastando aí por mais de um ano, dois, três e nenhuma providência é tomada, viu, gente? Então nós estamos mostrando para você, de perto, você que é amigo internal, de repente você passa direto aqui por essa rua e você nunca nem prestou atenção, né, que um prédio abandonado, demolido, né, o mato invadiu, os bichos invadiram e também andarilhos, a gente sabe que de vez em quando vem até morar aqui, tá? Vamos mostrar mais um pouquinho, Lucas? Mostrar aqui, ó, o povo que está essa situação. Isso é bem no centro de Santa Cruz, viu, gente? Atenção, amigos internautas do Repórter na Rua. Acompanhe junto com a gente a situação deste terreno. Volto a dizer, um terreno que chama atenção de quem está com má intenção, né, pessoa que estiver mal intencionado, querendo fazer algum tipo de furto aqui nas casas vizinhas, como já aconteceu. Aqui ao lado fica o Silvio Concertos, ó, mostrar aqui o Silvio Concertos. A gente já teve informação que o Silvio Concertos foi assaltado, aí, assaltado dias atrás, e o indivíduo saiu do meio do mato e acabou assaltando o Silvio Concertos fazendo um assalto à mão armada, viu? Então a gente faz esse vídeo, né, de forma que venha alcançar aí as nossas autoridades e os nossos amigos moradores de Santa Cruz que têm uma consciência e prestem bastante atenção naquilo que anda acontecendo em Santa Cruz e o Parque. Não é um vídeo para causar polêmica, né, não é um vídeo para causar, chamar atenção. Não, esse vídeo é para chamar atenção das autoridades. Porque, como eu disse e volto a dizer, chama atenção dos moradores aqui em volta, chama atenção de andarilhos, de pessoal que tem problema com droga, de repente vem aqui para fazer o uso do entorpecente, mas não chama atenção das nossas autoridades. Então eu peço atenção, meus amigos vereadores de Santa Cruz, Alô, Câmara Municipal, que a maioria hoje são novos aí nessa trajetória, que prometeram arregaçar as mangas e trabalhar pelo povo. Vem dar uma olhadinha de perto nesse terreno. Quarteirão de cima do Supermercado Avenida, Rua Catarina e Tsukumezu, que sai atrás da Igreja São Benedito, tá bom? Esse é o Repórter na Rua, mostrando os fatos e não aumentando, mostrando os fatos daquilo que realmente acontece em nossa querida Santa Cruz ou Rio Pardo. Um abraço para você, amigo internauta, e eu deixo para você, mais uma vez, espaço aberto para a sua opinião. O que é que você diz a respeito desse mato na esquina da Rua Catarina e Tsukumezu, trazendo, atraindo bichos até a casa da vizinhança, sapo, rato, lagarto, e se tornando um esconderijo para ladrões, assaltantes, se tornando aí um lugar propício para o uso de drogas, andarilhos e muitas outras coisas que vêm acontecendo aqui, pertinho e debaixo do nosso nariz. Valeu, gente! Repórter Dona de Oliveira, direto e especial, com exclusividade, para o Repórter na Rua, o portal mais acessado de Santa Cruz ou Rio Pardo.